Bem vindos ao canal Casal Cara de Pau Olá pessoal, eu sou a Isa do canal Casal Cara de Pau Há um tempinho atrás eu fiz um vídeo falando sobre como as princesas da Disney estariam atualmente Mostrando a idade e a aparência E este vídeo foi muito bem recebido e eu fiquei muito feliz por isso E por esse motivo eu trago hoje para vocês um segundo vídeo baseado nas lindas princesas da Disney Hoje vocês saberão várias curiosidades sobre elas E lembrem-se, se curtir o vídeo já deixe seu like e depois compartilhe o vídeo no seu Facebook Então sem mais delongas vamos para o vídeo O time das princesas da Disney é composto por três integrantes Branca de Neve, do clássico Branca de Neve e os Sete Anões de 1937 A Cinderela de 1950 A Aurora, a Bela Adormecida de 1959 A Ariel, a Pequena Sereia de 1989 A Bela, do clássico A Bela e a Fera de 1991 Jasmine, do clássico Aladdin de 1992 Pocahontas de 1995 Mulan de 1998 Tiana, do clássico A Princesa e o Sapo de 2009 Rapunzel de Enrolados de 2010 Mérida, de Valente de 2012 Elsa, de Frozen de 2013 E Anna, também do clássico Frozen de 2013 Bela é a única princesa da Disney que tem olhos cor de mel A história de Mulan é baseada em uma antiga lenda chinesa Rua Mulan, de uma guerreira famosa Descrita no poema The Ballad of Mulan Mulan é também a primeira princesa da Disney Que não é realmente uma princesa Todas as outras são nascidas princesas Ou casaram-se com um príncipe A Ariel é a única princesa da Disney que não nasceu com um ser humano Pocahontas é a única princesa que foi inspirada em uma pessoa real Tiana é a única princesa da Disney com covinhas Ambas Mulan e Tiana são canhotas As vozes de Mulan e Jasmine cantando São realizadas pela mesma pessoa Leia Salonga Branca de Neve é a única princesa da Disney Que recebeu uma estrela na calçada da fama em Hollywood Isso aconteceu em 1987 O Walt Disney uma vez disse a Elaine Woods A dubladora de Cinderella Que Cinderella era a sua princesa favorita De 1959 quando foi lançada A Bela Adormecida Até 1989 ano da estreia de A Pequena Sereia A Disney passou três décadas sem apresentar uma nova princesa O nome Ariel se traduz em Leão de Deus em hebraico A Bela e a Fera foi a primeira animação a ser indicada para o Oscar de melhor filme Os olhos de Rapunzel são os maiores olhos em comparação com os das outras princesas da Disney Branca de Neve é a mais jovem princesa da Disney Na história de Branca de Neve e os Sete Anões Ela tem apenas 14 anos A Bela Adormecida foi um fracasso quando apresentada pela primeira vez nos cinemas em 1955 A personagem Jasmine é baseada em a princesa de um conto popular árabe Chamado Mil e Uma Noites Rapunzel e Branca de Neve são ambas da Baviera, Alemanha A princesa Aurora é a primeira princesa Disney a ter olhos cor violeta Walt Disney disse que a cena de transformação da Cinderela Quando o vestido de trapos se transforma em um vestido de baile Era uma de suas cenas favoritas de animação Cinderela é a união de cinders, cinzas, referência sujeira Que ela ficava por ser obrigada a fazer trabalhos domésticos E o nome verdadeiro da Cinderela era ela Pocahontas é a única princesa da Disney que tem uma tatuagem Uma das cenas compartilhadas em A Bela e a Fera e A Bela Adormecida Foi a parte da dança de Bela com o príncipe transformado em fera Essa cena foi criada a partir das células de dança de Aurora com o príncipe Aparentemente os animadores estavam com pressa Em 2012 e 2013 as princesas da Disney foram redesenhadas O redesenho de Mulan causou um incômodo significativo Ela parecia ter sua pele clareada Os mesmos comentários se ouviu sobre Pocahontas e Jasmine A princesa Aurora teve apenas 18 minutos de tempo de tela e 18 falas no filme Fazendo-a ser a mais tranquila princesa da Disney Após a audição de mais de 150 meninas para a voz de Branca de Neve Adriana Cazelotti de 20 anos foi escolhida Cujo pai, um técnico em canto, estava ajudando a Disney a encontrar um ajuste Adriana ouviu a conversa telefônica de seu pai e começou a falar Falar em segundo plano para provar que ela tinha a voz certa Ela conseguiu o papel Belle e Ariel compartilham o mesmo modelo de referência Livre action Cherry Stoner Jasmine realmente ajudou a influenciar o projeto de Aladdin Esboços anteriores mostravam Ela parecendo muito mais jovem Mas uma vez que Jasmine foi projetada Animadores pensaram que ela não iria se apaixonar por alguém Que parecia um garoto desalinhado Quando a Disney anunciou a princesa e o sapo O principal personagem foi nomeado Madeleine ou Maddie Isso perturbou muitos críticos Que acharam que seu nome parecia com o nome de uma escrava A Disney em seguida mudou para Tiana Mérida é a única princesa que tem irmãos Nas versões anteriores do filme Cinderela tem uma tartaruga de estimação chamada Clarissa Bem legal né pessoal Mary Pickford e Betty Boop Ajudaram a inspirar o olhar de Branca de Neve A Disney filmou totalmente Cinderela em movie action Com atores reais Usando-os como um guia para fazer o desenho E Bella é a segunda a não ter a descendência real Cinderela foi a primeira Mérida é a única princesa da Disney com um sotaque não americano A roteirista de A Bela e a Fera Linda Woodverton Escreveu um importante detalhe do personagem de Bella no roteiro Pequena mecha de cabelo que continuamente cai em seu rosto Isto mostrou que Bella não era perfeita Por que Ariel é ruiva? Para começar Splash tinha acabado de ser lançado Com Daryl Hannah como uma sereia loira A Disney queria que sua sereia fosse diferente dessa imagem Em segundo lugar era mais fácil e mais agradável Para fazer tons mais escuros De quando Ariel estava em locais escuros ou sombreados Jasmine é a segunda princesa mais jovem Ela tem 15 anos Um ano mais velha do que Branca de Neve Pocahontas tem 18 anos no filme Na vida real Pocahontas conheceu John Smith em uma idade muito mais jovem Roy Disney disse que sendo ela mais velha O relato da história seria mais dramático Glenn Keanu O criador de Rapunzel se inspirou em sua filha Para compor a personagem Que como uma menina sempre quis pintar as paredes do quarto Até o momento em que Keanu começou em Rapunzel Sua filha tinha se tornado uma pintora E ele a contratou para criar a aparência do quarto de Rapunzel Bem legal hein pessoal A Disney usou o rosto de Alissa Milano Como parte da inspiração para o olhar de Ariel E o cabelo de Merida é louco É bem selvagem Merida tem mais de 1500 fios vermelhos Esculpidos individualmente Que geram cerca de 111.700 pelos totais Se os cachos de Merida fossem alisados Seu cabelo chegaria no meio de sua panturrilha E Bella é a única pessoa em sua cidade que se veste de azul Simbolizando a sua posição como uma forasteira Mais tarde você vê a fera de azul também Pocahontas foi a primeira princesa Disney a salvar o herói Algo que era papel do personagem masculino nos filmes anteriores a este O que gerou uma grande mudança para a temática de princesas da Disney Que deixaram de lado suas personalidades doces Para se tornarem fortes, corajosas e guerreiras Rapunzel, Merida, Anna e Elsa São as únicas princesas que tiveram o nome de seus filmes modificados Enrolado seria Rapunzel Valente seria o urso e o arco E Frozen seria a rainha da neve Quase todas as princesas possuem um par romântico Com exceção de Merida Venelope e Elsa Cinderela, Aurora, Jasmine e Rapunzel são as únicas princesas que cantaram um dueto com seus pares românticos Anna não se encaixa nessa categoria porque Hans não a amava de verdade Apenas seis princesas dançaram com seus respectivos pares românticos Cinderela, Aurora, Ariel, Bella, Tiana e Rapunzel Anna também não se encaixa nessa categoria pelo mesmo motivo citado anteriormente Com exceção de Cinderela e Pocahontas Todas as princesas passaram por situações de perigo que quase as mataram E agora vamos falar algumas curiosidades sobre os vestidos das princesas Cinderela, Bella e Tiana Todas elas usavam uma luva de pérolas, certo? O que elas tem em comum? Todas elas nasceram em uma família mais humilde Sem pertencer à realeza antes do casamento Já as princesas que nasceram na realeza mostram as mãos tranquilamente Agora você deve estar se perguntando Por que as princesas que não nasceram na realeza escondem suas mãos? Existem teorias que dizem que elas não gostam das mãos Pois trabalharam muito o tempo todo de sua vida E por isso devem ter marcas ou calos Mas nada é certo E a pergunta fica no ar Será que é verdade? Deixem a resposta nos comentários Deixem a resposta nos comentários